Ocorreu na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará o curso Protocolos para Julgamento com Perspectiva de Gênero, ministrado pela Juíza do Trabalho, Valdete Severo, do TRT do Rio Grande do Sul. A formação, voltada para magistrados e servidores do tribunal, traz noções teóricas sobre questões de igualdade e também um guia para que julgamentos ocorram nos diversos âmbitos da justiça de forma igual e não discriminatória. O curso tem como base a Recomendação nº 128 do Conselho Nacional de Justiça para a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. O documento pretende que a função jurisdicional se concretize em um papel não de repetição de estereótipos e de não perpetuação de diferenças, constituindo-se em um espaço de rompimento com culturas de discriminação e de preconceitos. A coordenadora pedagógica da Escola Judicial do TRT do Ceará, juíza Laura Anísia, apontou a motivação do órgão para incluir o tema na formação dos magistrados e servidores. O que nos motivou primeiramente foi a determinação do próprio CNJ quando ele elaborou esse protocolo de perspectiva de gênero. A gente verificou que várias demandas, não só na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Comum, precisavam ter um novo olhar. A gente precisava julgar numa perspectiva diferente do que culturalmente nós aprendemos nas nossas gerações, nas nossas criações de vida. Então, esse curso, primeiramente, ele foi uma determinação nacional de que as escolas começassem a implantar esse novo ensino de julgar, esse novo ensino de perceber essas questões de uma maneira diferente. Não sobre o que eu acho, mas numa perspectiva mais abstrata, de como o judiciário deve ver e amparar essas pessoas. A gente quer, sim, preparar os juízes para que eles possam abordar as vítimas que estejam passando sobre isso. A gente quer, sim, que a gente possa fazer setências eficientes para extinguir o mal pela raiz. Não adianta eu resolver e dar uma condenação de um dano moral para aquela pessoa. Eu tenho que pegar todas aquelas pessoas que estão envolvidas na instituição e mudar aquilo dali de alguma forma. A palestrante do TRT do Rio Grande do Sul, juíza do trabalho Valdete Severo, destacou a importância para o Poder Judiciário de incluir a perspectiva de gênero em suas decisões. No meu entendimento, o tribunal deveria incorporar essa ideia, esse movimento que começa com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tendo um novo olhar para os institutos do direito do trabalho. Então, para mais do que dizer assim, tratar de assédio sexual, que tem um recorte de gênero muito claro, ou de discriminações que são específicas em razão do trabalho da mulher, seria um novo olhar para todos os institutos. Compreendendo, por exemplo, que a jornada, a redução da jornada, é um elemento que vai incidir na violência doméstica. Porque pessoas que trabalham muito estão cansadas, homens, que estão dentro de um processo histórico que faz com que eles sejam formados a partir da violência. Que estão exaustos, trabalhando 12 horas, em pé, num condomínio, muitas vezes tendo que levar uma hora, uma hora e meia para chegar em casa, eles estão muito mais propensos à violência doméstica do que se eles tivessem uma jornada menor e com mais condições de trabalho. Então, a precarização do trabalho aumenta a violência de gênero. Ou seja, em resumo, pensar o julgamento com perspectiva de gênero como algo que vai interferir nas relações de trabalho de todas as pessoas, não só das mulheres. A juíza do trabalho, Kaline Le Winter, salientou como é possível aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de maneira prática. O protocolo de julgamento sobre perspectiva de gênero e raça é uma ferramenta que vai facilitar o trabalho do judiciário para diminuir as desigualdades sociais. É sabido que no mercado de trabalho, as mulheres, os negros, eles recebem salários inferiores aos brancos e aos homens. E o protocolo vai permitir que o julgador diminua realmente essa desigualdade, podendo inverter o ônus da prova. É um dos exemplos que o protocolo vai auxiliar o judiciário.